Como tem gente teimosa, né, galera? Meu Deus do céu, véi! Pessoal, sim, Assassin's Creed Codinome Red, o próximo grande jogo da Ubisoft focado na franquia Assassin's Creed, vai sair esse ano, galera, vai sair esse ano, tá? E esses dias eu peguei alguns comentários em vídeo da galera, pô, cara, você fica aí fomentando o jogo pra esse ano, nada a ver, a Ubisoft não confirmou nada. Mano, vai ser esse ano, tá? E sim, a Ubisoft confirmou sim, e eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra você que sai esse ano, tá? Não teve, de fato, nenhum pronunciamento de uma conta oficial da Ubisoft dizendo vai sair tal data, não sei o quê, mas galera, entenda que a Ubisoft é formada por diversas pessoas, desde desenvolvedores, acionistas, diretores, produtores, pessoas que trabalham com N coisas, toda essa galera é a Ubisoft, tá? E recentemente aí, o gerente de assuntos corporativos da Ubisoft confirmou que o jogo vai sair esse ano. Pouca gente percebeu, pouca gente entendeu, mas alguns entenderam, publicaram na internet, inclusive nosso maninho, o Léviê, que sempre traz informações pra nós, e ele postou sobre isso, e eu vou estar usando ainda a publicação dele pra mostrar pra vocês, que sim, a Ubisoft confirmou que esse jogo chega esse ano. Não sabemos ainda se Assassin's Creed Codinome Red vai chegar em setembro, outubro, novembro, isso não dá pra saber, mas eu acredito que vai ser pouco depois do lançamento de Star Wars Outlaws, que já foi datado agora pra, eu acho que é agosto, né? Se eu não estiver enganado, é pro finalzinho de agosto, certo? Dia 28, 29, um negócio assim e tal. E na minha opinião, já agora, mês que vem, maio, junho, pra arrebentar junho no Ubisoft Forge, a Ubisoft vai mostrar o Red pra nós. E eu não acho que vai ser só um trailerzinho de cinemática, não. Eles vão mostrar a gameplay, até porque desde o ano passado, setembro do ano passado, já tinha gente ali trabalhando em capturas dentro do jogo pra montar aqueles trailers promocionais de gameplay. Inclusive, né, o próprio, o primeiro grande gameplay, eu acho que já foi capturado a tempo. E se pá, a gente vai ver. Eu acho que em maio, talvez a gente veja uma cinemática, mas em junho, é certeza que a gente vai estar vendo o gameplay desse game, tá? Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vim mostrar, né? Ó, saca só. Tá vendo aqui? Aqui é lá no perfil do nosso maninho, o Leviê, que sempre posta as coisas e tal. E aqui, olha aí. Aí, olha aqui embaixo. Nós tivemos vários debates interessantes sobre as nossas estratégias sobre o futuro e sobre os novos mundos que nós vamos entregar, nós vamos trazer pros jogadores através dos nossos próximos lançamentos, como Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Codinome Red. Temos um grande ano à frente. Galera, tá aqui. Em claro, alto e bom som. Os nossos próximos lançamentos, Star Wars Outlaws, agora em agosto, e Assassin's Creed Codinome Red. Temos um grande ano pela frente. Se isso aqui não é confirmação suficiente pra você de que Assassin's Creed Codinome Red vai sair esse ano, meu irmão, eu não sei mais o que... É só esperar, então, o perfil oficial falar a data. Porque, mano, tá claro, os próprios funcionários da empresa já não escondem mais isso. No começo do ano, finalzinho do ano passado, a gente via alguns deles publicando algumas coisas a respeito disso e já apagavam. E outros, descaradamente, falavam, viu, venha trabalhar com... Lembra da mina, a recrutadora da Ubisoft, que o ano passado falou? Venha trabalhar no que provavelmente vai ser um dos melhores jogos do ano que vem. Lembra disso? E tá lá até hoje a publicação dela no LinkedIn, saca? Falando claramente, desde o ano passado, que Assassin's Creed Codinome Red estaria presente esse ano. E agora eles não escondem mais mesmo. Todo mundo pega e fala, ó, esse ano vai ser um grande ano, porque nós temos vários lançamentos aí. E dentre eles, né, ou melhor, os dois grandes lançamentos do ano serão Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Codinome Red. Meu amigo, esse vídeo aqui é só pra você que ainda tá encasquetado e brigando comigo por eu estar fomentando essa ideia de que o jogo sai esse ano. Claro, existe a possibilidade da Ubisoft pegar e adiar. Sempre existe. Mas, mano, pra mim, é esse ano. Não tem nada mais que mude essa ideia na minha cabeça, tá ligado? Se por algum motivo você tem alguma coisa que fale, não, Calil, não vai ser esse ano por causa disso, disso, disso. Mano, afirmando, mostrando exemplos, como eu venho mostrando todos os vídeos aqui que vai ser esse ano. Mostra pra mim. Posta link. Me chama nas redes sociais. Eu sou, cara, eu não sou bicudo, tá ligado? Eu venho, eu volto atrás. Não tem problema. Ó, galera, realmente eu acho que pode não sair mesmo esse ano. Porque, ó, o maninho fulano de tal, ele me mostrou isso aqui, isso aqui, isso aqui. E, ao que parece, existe mesmo a chance dele vir só o ano que vem. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho mesmo. Eu venho aqui e falo, galera. Mas até vocês me mostrarem isso, pra refutar tudo o que eu já mostrei nesse canal, aprovando e comprovando que esse jogo sai esse ano, eu vou continuar batendo nessa tecla. Assassin's Creed Codinome Red, ele vai chegar em algum momento aí entre outubro ou novembro, pessoal. Eu não tenho mais dúvidas sobre isso, beleza? Comenta aqui o que você acha, como que tá o seu hype pra Assassin's Creed Codinome Red. Eu confesso pra vocês que esse, se Deus quiser, vai ser um game no qual a gente vai conseguir trabalhar bastante aqui no canal, com muito afinco, né? Como a gente tem feito nos últimos conteúdos e tal. Aqui vai ser do mesmo jeito, né? Com o Red. Mas o meu hype maior ainda tá no X. Não vou mentir pra vocês, não. E sobre o Red é aquilo, né? Existem polêmicas. A galera tá com uns mimimi aí, pá. Mas independente disso, mano, o que eu quero é que esse jogo seja muito bom. Tenha uma história muito da hora. Que os personagens sejam todos muito carismáticos, pra frente. Eu não quero jogar um game novamente com um personagem que tanto faz, tanto fez. Vulgo Avery, falei mesmo. Então, assim, eu quero jogar com protagonistas que realmente façam sentido. Que sejam protagonistas que mais tarde até sejam citados de novo. Esse tipo de coisa que eu tô com saudade. E é o que eu quero ver novamente dentro da franquia, né? Personagens de peso, história de peso, ambientação linda e bonita. Que isso aí é quase que certeza, praticamente certeza que vai ter, né? Ambientação. A Ubisoft não erra em ambientação e nem em trilha sonora, né? Mas o meu lance é saber se o jogo vai ser bom. Se o jogo vai ser bom, eu tô dentro. O resto é resto. Comenta a sua opinião. Valeu! Comenta a sua opinião.